Música Maria, conta pra nós o que você está fazendo aí, socando com esse cabo de machado na panela de pressão. Eu estou limpando o café. Mas é assim que limpa café na roça? É, não tem pilão, não tem cachorro, eu casco o gato. O que aconteceu com o pilão? O pilão que era muito velho, furou. Você já tinha feito assim antes ou está inventando? Não, sempre faz assim mesmo. Ah é? É. Agora aqui eu vou limpar, eu vou aqui limpar, abando, tirar a casca, aí depois eu ponho na panela e vou torrar. O café pra ele ficar nesse ponto aí, depois colheu, como é que tem que fazer? Deixar no sol, na peneira ou na bacia, pra ele secar. Com quem você aprendeu a fazer isso, Maria? Ah, isso aqui é lembrança que a minha mãe deixou. A herança, né? Que a minha mãe deixou. Ela, você via ela fazendo? Vi, ajudava, né? Tudo que eu via minha mãe fazer, eu queria... Eu falei, eu não vou ter minha mãe a vida inteira. Um dia eu vou precisar fazer pros meus filhos, então eu vou ter que aprender, né? Pros meus netos. E hoje eu faço. Maria, desde que idade que você faz essas coisas assim? Olha, eu comecei a mexer essas coisas aqui foi depois que eu casei, né? Quando eu era sorteio, eu só mexia com gado. Aí depois que eu casei, daí eu comecei... Ah, eu vou, um dia eu vou experimentar, vou ver se tá certo, e daí comecei a entorrar café até pra ganhar. Ah, você fazia pra fora, então? Fazia. Qual que era o serviço que você fazia, que você falou que mexia com gado? Ah, eu mexia com gado, de idade de 10 anos. Mas e qual que era o seu serviço, basicamente? Tirar leite, mexer pro campo de cavalo, cuidar nas conexões, né? Dar banho, curar, laçar. Andar de cavalo, pro campo, levar vassal pro gado nas coxas. Tá difícil tirar a casca do café aí, não? Pior que tá, viu? Você vai ver o cheiro que vai ficar gostoso, eu acho, nessa torrada. Maria, por que que tem que tirar a casquinha do café? Pra o fogãozinho ficar sem casca pra poder torrar. Se torrar com casca, o que que acontece? Aí queima a casca e o café não tá. Certo. Maria de Luiz, você vai aparecer no filme também, não? Não. Quer aparecer? Não, não, não era. Não era com a sua mãe. Eu queria saber, porque você é filha dela, né? Sou. Como é que é o seu nome? Maria de Luiz. Então, eu queria saber, com quem que você aprendeu a mexer assim com o café? Ah, tudo com a mãe. Você aprendeu com ela? Com a mãe. Você tava falando do café da cidade e desse aqui, qual que é a diferença? Ah, o café da cidade, sei lá, né? Por causa de ter muita mistura. Por causa assim, você passa num... Ah, não é aquele gosto bom. Não é. Não adianta. Porque esse aqui não mistura nada. Mas sempre tem café o ano inteiro, Maria de Luiz? Como que é? Ah, o pezinho que me plantou. Plantou ali, dá o ano inteiro, minha mãe. Dá. Quanto pé tem? Acho que tem uns sete pezinhos, né, mãe? Cinco pé. Cinco pé. Cinco pé. Já dá pro ano inteiro? Dá. Dá. Ô, Maria de Luiz, por que você veio morar na roça? Por que você não quis ir pra cidade? Desde que eu casei, né? Meu marido já mexia com leite, com vaca, essas coisas. Eu casei direto pra roça. Mas você escolheu ele porque ele trabalhava na roça ou porque você gostou dele? Ah, não. Ah, não veio, não. Eu gostei, assim, né? Amor à primeira vista. Como se diz a mãe, fala assim, ela achava que ele era um fazendeiro. Rico, né, Teca? Rico? Me enganou os olhos verdes, me enganou. Me ajudava a casar com o rico. Madame. Você queria ser madame. Madame, né, Teca? Eu falava pra mãe, assim, eu casar com o pobre? Nem pensar, morar na roça, Deus do céu, Deus do céu. Ai, ai, mas eu gosto. Não sou infeliz, não. Sou feliz. Não, assim, no começo, assim, eu não mexia, não. Não mexia com isso, não mexia com galinho, não mexia com nada. Ai, agora eu mexo com tudo. Mas você foi aprendendo, como é que você foi aprendendo isso? Eu fui aprendendo com ele, né? Ele te ensinou? É. Eu nem chegava perto da vaca, assim, essas coisas. Ah, mas não dá coisa, não sei o que. Mas, enfim, mas realmente é ruim, né? Brava. E, então, agora você tira leite normal? Não, leite eu não tiro. A tia dele me ensinou, falou assim, não aprenda a tirar leite que o marido sai e não tem hora pra voltar. Todos os fazendeiros falam isso. Não é, Teca? Não sei se você já escutou esse ditado. Não aprenda a tirar leite que o marido sai e não tem hora pra voltar. Leite eu não tiro, só arrumo o coxo, ajuda a puxar capim, rapa o curral. Eu vi um coalho ali, você faz queijo também? Faz queijo também. Faz com o leite que sobra ou todo dia você recebe? Não, é quando tem, mas agora eu fazia assim direto, mas agora eu só faço quando tem pedido, porque daí já faz, já vende, né? Não fica assim, remontando, guardando, né? Mas você faz esse queijo fresco ou faz mais cozido? Queijo fresco, queijo fresco. Não faz nenhum outro especial? Não, eu fazia o cozido, que é aquele tipo mussarela, mas aí tem que sobrar bastante leite, aí vai leite. É, vai muito leite, né? Vai. Sete litros pra dar um quilo, né? Por aí. Mas agora a vaca tá tudo pra parir, então o leite tá pouco. Tá meio pouco. É, tá meio pouco. Quantas vacas vocês tem aqui agora? Agora, aqui no curral tirando leite, acho que é quinta, seis tirando leite, acho. Tá dando uma média de quanto por vaca? Dez, doze litros cada um. Dez pra cima, então. Dez, doze litros cada um. Então tá boa as vacas, hein? Ah, tá, ô. Tem que tá, né, Té? Ô Maria de Lua, o que que você tá aprontando aí pra nós? Fritando um corinho. E o porco é seu, isso aqui? O porco é nosso. Opa! Então deve ter um sabor diferente também, né? O porco é nosso. Vocês alimentam o porco no quê? Aqui é soro e farelo. Soro e farelo. É. Não dá umas mandiocas, uns caralhos, baboga? A mandioca... Não, eles comem sim, comem a mandioca, comem abacate, comem chuchu. Quando sobra, né? É. Mas realmente a turma pede, né? Pro meu marido levar, daí às vezes leva pra cidade, essas coisas, ele vende também. A dona Maria, quanto tempo que a cana tem que ficar pra tá boa, pra moer ela? Ih, daí eu não sei. Ué, mãe, plantou? Plantou a cana? Eu planto, eu sei que tanto amarelo pra mim tá bom. Não tem uma época do ano que é melhor pra colher a cana? Não. Ela madurou. Você vê, essa aqui, ó. Essa aqui tá quase passando o tempo, ó. Aí tá vindo no pau, já. Aí ela já vai secando, já, sabe? E a qualidade da cana? O pessoal conhece qualidade diferente, não? Essa aqui é verde agro. Então, tem umas que é mais doce que as outras, não é? Não, duas, todas elas são. Só que uma é mais mole que a outra, né? Então, a diferença é a dureza. É. A feitosa é muito molinha. Eu acho que essa peitinha aqui, tá vendo? Essa acima, eu acho que é molinha. Só que eu não sei o nome dela. Maria, o que que é isso que você tá segurando na mão? A trança de alho. Tá, quem que fez a trança? Fui eu. E por que que guarda o alho na trança assim? Porque daí ele dura mais. Você sabe plantar alho? Sei. Como é que planta alho? Olha, você faz a covinha na terra e planta ele com a pontinha assim pra cima. Faz a covinha aqui, né? Quem chegou o pai? Aí, põe três dentinhas. Põe um lá e o outro aqui e esse aqui. Aí ele nasce. Aí a gente limpa ele, vai. Dá umas três ou quatro limpadas nele. E eu tenho uma época certa de plantar o alho, não tem? Tem, né, Lourdes? Que mês que é, Lourdes? É, dia de São José. Qual que é o dia de São José? Dia de São José é quase nove de... Dezenove de março. Como é que você aprendeu a trançar esse alho, Maria? Com a minha mãe. Quando é que o alho tá bom? Em setembro que ela cai. E não tem que... As folhas não tem que tá murchas? Como que é? Não. Você coloca a folha tudo verde. Aí você trança e ela seca. Ah, você trança e ela verde. E esse aqui ainda serve pra remédio, essa trança aqui. Opa, como é que é esse remédio? Pra você fumacear uma casa. Como é que faz isso aí? Você põe ele numa vazia assim, que seja de ferro. E põe brasa e põe a paia por cima e sai fumaceando a casa. E pra que que usa fazer isso? Pro bicho. Sabe, bicho que brinca dentro de casa e cobre, essas coisas. Zói gordo, pesado dentro de casa também. Tudo é bom. Zói gordo. E qual outro bicho que pode ter dentro de casa? Qualquer bicho. Tem aranha, tem... Entra até cobre dentro de casa. Como na minha casa, minha mãe foi matada umas três cobras lá dentro, né? Pioi de cobre. Pioi de cobre, aranha. É bom pra essas coisas. Tá certo. Ô Maria, o que que você tá fazendo aí já? Agora eu vou punhar a panela no fogo pra torrar o café. Essa aí é a panela de torrar café, não? Essa aí é a panela de torrar café. Se torrar café na panela de alumínio, o que que acontece? Ah, não torra direito, né? Queima, né? Queima, né? Queima. Meu Deus, cadê aqui já? Tudo? Vai torrar rapidinho. Ah, vai. Ele vai ficar aqui até quando sair fumado. Quando sair fumado, vai... Daí ele cai fora. Como é que é? Sabe que tá bom, Maria? Não, a hora que vai começar a sair fumado, se você cai fora. Foda, gente. Sim. Como é que é o negócio do fogo? Ah, tem que ser um fogozinho madeirado, né? Pode ser fogo muito forte. E a flor, tá chegando? Não, a vitória tá amarelinha. Tá começando a querer... De que a pouco ele vai brotejar mesmo, sabe? Aí que ele começar a estalar ali na padela, aí você põe o açúcar. O açúcar eu tô ponhando na caneca pra comer no café. E bota o açúcar por quê? Pra ele dar o ponto e ficar mais forte. Você tava contando pra mim que não adianta ele ficar preto por fora só, né? Não. Como é que é esse negócio? Vamos ver. Pera aí. Não pode parar de mexer, né? Aí, vai ser. Quando ele tá... Daqui a pouquinho... Ah, ele tá estralando, né? Aí, a hora que ele parar um pouquinho de estralar, eu ponho o açúcar. Aí eu vou dar ponto. Quando ele para de estralar, que é a hora de botar açúcar. É. Aí eu vou mexendo, mexendo, aí já tô pronto. Então eu já vou preparando as coisas tudo já. Ponhando aqui, ó. Daí depois, eu vou vir aqui nessa forma. Isso aqui eu faço o ano inteiro aqui, não é meu, Andão? Uhum. Vamos pôr o açúcar de uma vez. É. Ó. A quantidade de açúcar e café, como que é mais ou menos? Deu duas caneca de café, né? E aí? Aí eu ponhei meia canequinha de açúcar. Porque daí você vai moer no munho. Aí a gente vai socar naquela panela, quando sujar. Um pouquinho. Pra depois pôr no munho. Conforme o açúcar vai derretendo aqui, ó. Tá vendo? Aí ele vai ficando pretinho. O café fica mais preto. Fica mais preto. Ah, olha, ele é neto do chocolate, com aquela cachorrinha do... Aí a gente desce de lá, sabe? Aí eu vou pegar um fio do chocolate. O molho não queimar, sabe, gente? Se você não mexer, ele pega fogo. É, porque a cachorrinha é séria do outro aí. Não é. Não é. Desde novinha ele tem. Não, a cachorrinha é séria. Não é, ele não é séria. Aí nasceu. Tem a cachorrinha. Tem a paca aqui lá? Isso. A cachorrinha é bonitão. Aqui. Ah, beleza. Pegando, mas foi passar os dados pro cara. Ele queijou de açúcar. Consegui passar o carro do meu preto. E aí? Dona Maria, o que que você tá fazendo agora? Agora eu tô moendo o café que eu tô rei, fazer o pó. Você falou um negócio que eu achei interessante agora. Pra que que você tá fazendo esses filmes, essas fotografias? Pra quem que é? Pra quem quiser ver. Mas você falou outra coisa, que era pra deixar pra quem? É, lembrança. Lembrança? Ah, possui, aqui nunca é dito, né? Não dá de cavalo, que eu sou nunca é dito. Eu não fico com gado, aqui nunca é dito. Outros três cavalos da subida da serra e caraguá tá tudo. Ninguém acredita pra eu falar isso. Por isso que é tudo mentira. Sai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não é possível. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti